Olá pessoal, hoje falaremos sobre modulação por largura de pulso. Bem, PWM nada mais é do que o acrônimo em inglês de modulação por largura de pulso, ou Pulse Width Modulation. Bem, é muito utilizada essa técnica para poder fazer a modulação, mas principalmente porque eu utilizo sinais digitais para poder convertê-los em analógicos. Nós sabemos que a saída digital é 0 ou 1, nível alto, porque esse nível alto pode ser 3,3, pode ser 5 volts, enfim, mas é. Ou tem tensão ou não tem tensão. Pronto, e daí então nós vamos tentar gerar essa variação de tensão. Então olha só, nós temos aqui o que é feito? Um período, e esse período se repete, e a cada vez que eu vou aumentando essa largura de pulso, ou modulando essa largura de pulso, eu vou tendo uma tensão média maior, porque a tensão média nada mais é do que a integral sobre a área. Então toda essa parte eu tenho 0, então vai ficar a integral daquela parte, e aí eu vou ter um sinal médio. Bom, como nós podemos ver aqui nessa figura, olha só, eu tenho uma determinada frequência, pode olhar que o período aqui é o mesmo, ele se repete, é o mesmo período. Porém, nós temos aqui 10% em nível alto. Aqui já tenho 50% em nível alto. Qual o valor médio disso? Bom, se for 10% e o meu nível alto é 5 volts, pronto, eu tenho aqui 0,5. 50%, 2,5. 90%? 4,5. Ou a possibilidade de 100%, que seria simplesmente somente nível alto. Eu ponho ali apenas nível alto, então eu tenho 5 volts. Ou nada, 0%, 0 volts. E aí eu estou no digital, 0 e 5. Porém, modulando isso, eu tenho valores intermediários. Olha só, nessa outra figura. Ela é semelhante, porém, olha, no lado direito aqui, o que eu entendo é o valor médio. Então, esse seria aqui, o verde, ele é o 0,5. Aqui já está quase na metade, aí tem quase superior. Então, é isso que a carga sente. Eu fico variando entre liga e desliga, liga e desliga, e a carga sente um valor médio. Não é diferente do que nós vimos quando eu pegava um sinal alternado e retificava. Só que ele ficava pulsante, de zero até um determinado valor, e assim pulsando. Aqui não é muito diferente. Ele parte de zero, vai no limite superior, e desce novamente. bom, então, por que utilizar o PWM? Por que ele é tão utilizado assim? Olha, pela facilidade. Se eu pego lá, um microcontrolador, qualquer dispositivo eletrônico, eu tenho as IOs. Minha input, output. Minha entrada e saída. E o básico que eu consigo fazer dela é pôr nível alto e nível baixo. Então, peraí, é bem fácil. Então, eu consigo ficar jogando nível alto e nível baixo com qualquer IOs. Então, eu consigo modular, ter uma tensão média na carga, simplesmente ligando e desligando. Bom, vocês vão ver daqui um pouco que tem pinos específicos para isso, contadores específicos que auxilia. Não que outro pino não dê para fazer. Mas, com um pino específico, eu tenho timers específicos que vão ajudar isso a acontecer. Bom, mas também como acontece na parte da retificação, eu tinha o meu sinalzinho alternado e eu retificava. Então, ficava pulsante. E aí, lembra que no final, nós colocávamos um capacitor para ter um filtro ali e reter esse valor médio. Então, não é diferente, olha só. Se ao invés de ficar pulsante, a carga só sentir o valor médio, vamos fazer um conversor digital analógico com PWM. Já falei para vocês em outra aula, principalmente na parte de conversão. Olha só, basta eu pegar e colocar um resistor e um capacitor, um filtro passa-baixa. O que vai acontecer? Ele vai filtrar as altas frequências que acontece ali do meu sinal quadrado. Mas, falando de uma forma mais simplista, ele vai segurar, ele vai reter a tensão naquele nível. Então, é simples. Eu vou lá, pego o PWM, ponho um capacitorzinho, um resistor, está legal. Mas é qualquer um? Não. É só se preocupar com o detalhe seguinte, que para poder funcionar bem, a constante do meu filtro tem que ser pelo menos, pelo menos, 10 vezes menor que o meu período de PWM. Então, com 10 vezes já funciona legal. Porém, se eu consigo colocar uma constante menor ainda, vai ficar muito melhor. Mas, então, com 10 vezes já é o suficiente. Bem, nós temos aqui também a parte de nível alto e nível baixo, que eu vou trabalhar com, por exemplo, motores, amplificadores tipo D, por que o tipo D? Porque, na verdade, ele trabalha com largura de pulso. A realização da conversão ADC, igual eu falei para vocês, então, acabamos de ver se eu colocar um filtro passo abaixo, legal, eu tenho ali um ADC. E por que motores eu consigo controlar? Porque o motor, eu fico chaveando ele, na verdade, a maioria das técnicas para motor é desse jeito. Eu vou chaveando ele e aí, então, ele por ser indutivo, ele praticamente dá uma alisada na tensão, assim, então, ela acaba até ficando mais senoidal. Isso é uma característica da carga indutiva de um motor. Não acontece no resistor, porém, ele sente a tensão média, mas tem ali também algumas particularidades. Agora, uma outra técnica que ele substitui aqui são resistores variáveis. Possivelmente, muitos de vocês não viram, mas se chegar em algum departamento público, ainda alguma coisa, se olhar para um ventilador ali, vai perceber que hoje em dia eu preciso diminuir a tensão para ele funcionar menos, mais rápido, mas antes não, o que acontecia? Era colocado um resistor em série e aí, esse resistor limitava a corrente e aí, uma corrente menor, o ventilador funcionava menor. Porém, essa corrente perdia tudo em calor, acabava virando quase que um aquecedor ali do lado, então, eu ficava até meio de cantinho, porque senão o ar ia empurrar o ar quente. Quando não era um resistor tipo um tijolinho assim, era uma bobina lá, tinha uma constantana, um fio enrolado também, conforme eu ia variando assim, aumentava ou diminuía a resistência. O lado bom é que funcionava, naquela época eu poderia diminuir, o lado ruim é que eu perdia a energia, consumia com calor e isso não me interessa. Hoje em dia, com PWM não, eu diminuo a tensão média em cima da carga, consequentemente, a corrente vai ser menor pela lei de Ohm, a minha corrente depende da tensão dividida pela resistência, resistência é fixa, diminua a tensão, diminua a corrente, com isso ele vai funcionar mais lentamente, com menos força, depende do que estiver falando. Bom, uma senoide com PWM, como uma senoide com PWM? PWM não é nível alto e nível baixo? Sim, só que olha só, se eu tenho aqui uma largurinha menor, eu tenho uma tensão menor, se eu vou aumentando aqui no meio, eu aumento o nível médio, então no final das contas o que tem é uma senoide, olha aqui, aqui eu aumentei mais, outra senoide, aqui a largura é maior ainda, vou aumentando essa senoide, então na verdade em cada intervalo, eu tenho uma tensão maior, e se eu tenho uma tensão maior, média, eu posso ir subindo e descendo, com isso é possível fazer uma senoide, ou o inverso disso, eu posso usar uma senoide para poder controlar algo, se na minha entrada, onde eu vou dizendo para ele, olha, maior tensão, menor tensão, ou maior percentual, eu ponho lá uma senoide, vai acontecer a mesma coisa, parte do zero, vai chegando ao máximo da senoide, vai excursionando, e eu vou tendo larguras proporcionais, então da senoide, eu posso tirar o PWM, do PWM, eu posso fazer uma senoide, depende do que eu estou precisando, bom, nós temos aqui, eu estou mostrando o Arduino para vocês, porque hoje em dia, ele é muito falado, é fácil de achar, então, mas não é muito diferente com outros, nós podemos olhar aqui, que nós temos, olha só, aqui, alguns tios, mostrando, seria analógico, estou falando uma saída digital, mas com um tiozinho, tentando indicar analógico, na verdade, o que eu quero dizer, aqui, ou que o fabricante, quer mostrar para vocês, é o seguinte, essa é uma saída, que eu posso trabalhar com PWM, então, ela, eu não preciso nem falar, que ela vai ser saída, ela já está preparada para isso, e a grande vantagem dela, tem timers específicos, que vai fazer aquela frequência, igual eu falei para vocês, o período é o mesmo, então eu tenho timers específicos, para isso, e vou ficar trabalhando ali, na largura de pulso, então, cada vez mais, tem portas disponíveis, chegava ao ponto de, tem uma, duas, hoje tem oito, dez, tem alguns deles, que quase todas, podem fazer essa função, e aí, passei para vocês ali também, igual eu falei, diminua a tensão, diminua a corrente, por quê? V sobre R, diminui o V, diminui, porque o R é o mesmo, enfim, então, diminuindo a tensão, diminua a corrente, então, exatamente é isso, que trabalha o nosso PWM, olha só aqui, outro tipo de controle, que pode ser feito, olha só, um servo motor, um servo motor, dependendo a configuração, eu posso pegar, e vou lá, põe uma largura de pulso, para ele, e ele vai ter, um determinado, ângulo, e cada servo motor, é do jeito, está lá no manual, então, olha, vai lá, você vai lá, coloca assim, um milissegundo, dentro do meu tempo, e o meu período total, se eu ponho um milissegundo, ele vai nesse caso, zero graus, está travadinho, mas se você colocar, um milissegundo e meio, 1,5 milissegundos, ele vai rotacionar, 90 graus, se eu vou lá, e coloco dois milissegundos, de largura, ele vai, rotacionar, 180 graus, enfim, então, olha, é um servo motor, trabalhando com PWM, aqui um outro servo motor, o que mudou aqui, são os ângulos também, então, aqui com um, eu tenho, se eu chamar isso aqui, de menos 45, esse zero, aqui com dois milissegundos, mais 45, enfim, é um outro servo motor, trabalhando também, com PWM, então, nesse caso, eu não estou falando, de tensão média ali, eu estou falando, de largura de pulso, que ele entende, e vai, transformar em ângulo, bem, para concluir, essa parte de PWM, o, nós temos aqui, um buzzer, que é um buzzer, praticamente, uma sirenezinha, então, quando eu ativo ela, eu preciso, de uma determinada frequência, para que ela possa, ficar ali, tendo, uma sonoridade, bem, mas, quanto maior, esse nível também, da intensidade, o maior nível médio, de tensão, ela vai ficar mais forte, bom, então, legal, eu posso trabalhar, usar o PWM, para controlar, o buzzer, se eu tenho, uma largura maior, o buzzer, vai ficar mais forte, legal, porém, como nós vimos, também, em outras aulas, eu preciso, de um circuito, acoplador, por que eu preciso, do circuito acoplador, porque se eu ligar, o meu microcontrolador, direto no buzzer, eu não tenho, corrente suficiente, dependendo do buzzer, vou precisar, de alimentá-lo, com 50 miliampere, 30 miliampere, e às vezes, um microcontrolador, eu tenho lá, 5, 10, numa saída, ou seja, não é possível, ele gera o sinal que eu quero, mas ele não consegue, acionar a minha carga, e nesse caso, simplesmente, um transistor, um BC, o que eu faço? O PWM, está na base dele, então, a cada vez que eu tenho, minha razão cíclica, que eu tenho, o meu Dutch cycle, o nível alto, na base dele, é como se ele, fechasse a chave, e a corrente desce, e o buzzer, está funcionando, então, se eu fizer isso, por mais tempo, eu vou ter uma tensão média, maior, e o buzzer, vai ficar mais forte, então, ou seja, estou controlando um buzzer, utilizando PWM, e olha só, o nosso carinha aqui, que faz o meio de campo, senão, ele não funcionaria, bom pessoal, o que eu tinha para falar, para vocês hoje, era isso, agradeço, e até uma próxima. Tchau, 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 Tchau,